TAM 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 TARARAM TAM TARÁ PAM PAM PARARAM TAM TARÁ Chegou o dia! Finalmente chegou o dia em que vamos jogar, colocar as nossas mãos pela primeira vez nesse game que estamos aguardando há 4 anos, Black Myth, o Kong, que desde então, principalmente recentemente, tem tido muitos burburinhos, muitas controvérsias, ninguém sabe, e aí, como é que é esse jogo? No fim, as reviews nos deram uma iluminada, mas a real é que a gente só vai descobrir mesmo jogando. Foi um game que poucas pessoas receberam para poder analisar e acabou que nós também não recebemos. Vamos jogar agora às 23 horas de hoje com vocês pela primeira vez. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente. Estou com aquele friozinho na barriga ainda, eu acho que é normal, né? É muito tempo esperando uma coisa e agora já está tão perto, então eu fico naquela de Ai, caramba! Mas estou torcendo para que seja muito bom e que, assim como agradou muita gente que já jogou, possa agradar, não só a mim, como todos vocês que, assim como eu, estão animados e aguardando. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero trazer as últimas informações, né? Nesse final de semana surgiram novas informações sobre o game. E para encerrar com chave de ouro, eu acho que é legal colocá-las à mesa, né? Para vocês poderem comentar também, debater e a gente falar. Mas antes de tudo eu gostaria de agradecer cada um de vocês. Sim, mano, papo reto. Eu quero agradecê-los por tudo que vocês fizeram pelo canal, desde que o game foi anunciado, principalmente agora, né? Que passamos a cobri-lo mais por conta do seu lançamento próximo. Então passamos a fazer muito mais vídeos sobre ele, comentários, enquetes, um monte de coisa. E em todos esses conteúdos, vocês foram muito presente, pessoal. Daqui pra frente a gente não sabe como que vai ser os conteúdos do game no canal, porque, obviamente, ele lançando, a gente sabe que as visualizações de vídeos a respeito caem, porque não existe mais React, não existe mais EC, agora é tudo na certeza. Mas ainda assim eu vou tentar estar trazendo para vocês algumas dicas, trazendo as nossas primeiras impressões, uma análise completíssima depois que nós terminarmos o game. E tudo que surgir de novo, vamos trazer com certeza, né? Diferentes games, né? Que forem surgindo, a gente vai voltar a abordar. Assim que começar a sair Assassin's, a gente vai trazer também e tal. Mas, enfim, eu tenho que agradecê-los por vocês que fizeram dessa cobertura ser uma das maiores coberturas, não só do canal, como do Brasil também, relacionado ao game. Muito obrigado, eu tive uma honra, é realmente uma honra poder produzir esse tipo de conteúdo para vocês. E eu sempre comento aqui, né? É muito gostoso quando você gosta de algo e o seu público também, porque você produz com mais gosto, com mais carinho, com mais amor. Porque não é só algo que você está gostando, mas é algo que o seu público também está gostando, está curtindo, está vindo através desse conteúdo. Então, eu não vou mentir para você, não. Eu fui muito feliz com esses conteúdos de Black Myth e O Kong e eu devo a cada um de vocês os meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado por vir e prestigiar toda a cobertura do game até hoje, o seu lançamento, né? A partir de agora, muitas lives virão, com certeza, e a gente vai arrebentar esses yokai bicho tudo com a macacada para baixo e para cima. E galera, tem uma questão também que eu queria comentar com vocês, que eu sei, né, que vazou aí meia hora do game, né, a meia hora inicial do jogo e tal. Eu até vi um trechinho, mas parei, eu achei que não era algo que, para mim, valeria a pena ver antes de estar jogando o game, né, então, sei lá. Tá tudo bem, caso alguém queira ter visto e tal, e viu, e tá tudo bem. Só que eu só tô respondendo a pessoas que vieram até mim, pô, Calil, faz um react aí, assista, veja e tal. Eu só não fiz, galera, porque realmente eu não quero ver, entendeu? Eu não quero... eu quero tá vendo as cenas iniciais do game durante o meu gameplay, né? E tá pertinho. Às 11 horas de hoje a gente vai ver tudo isso. Então, me desculpem, né, foi só por conta disso mesmo que eu não quis ver. E como é o início do game, aquilo tem spoilers, né? E não é todo mundo que quer tomar spoiler. Então, tipo assim, eu mesmo não quero, eu quero tá jogando e vendo. Então, assim, me perdoem. Foi por isso que eu não fiz react nenhum aqui no canal, daquela meia hora, né, por conta do meu próprio querer, meu próprio não quero ver, né, spoiler e tal. E até porque eu acho que é um conteúdo recheado de spoiler pra galera que não quer ver. Então, acho que não vale a pena, beleza? Só por conta disso. Essas novas informações, pessoal, que eu vou tá passando pra vocês aqui, surgiram, né, de informações reais, oficiais, não é vazamento nem nada, de influenciadores chineses que tiveram o seu embargo, né? diferenciado da galera aqui do Ocidente, né? O que que é isso? Bom, basicamente, o que que rolou foi assim. Pelo que eu entendi, mais pessoas receberam o game pra analisar, sim! Mas não podem falar que estão com o game até o dia 20, ou seja, amanhã. Então, é bem capaz que amanhã a internet vá lotar de novos reviews do jogo, ou no mínimo, previews, né? Fiquem de olho, a gente também vai ficar de olho aqui e tal. Mas, pro pessoal da China, pros chineses, esse embargo caiu um dia antes, ou seja, ontem a galera já podia estar falando, né, sobre as suas impressões, né? Me parece que você não podia falar a partir do capítulo 3, mas agora essa galera pode falar, entendeu? Então, saíram muitas informações. Eu só vou estar mostrando uma delas, até porque o jogo já tá saindo, mas, como eu falei que ia trazer, eu acho que vale a pena, vamos dar uma olhada, beleza? Ó, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Mano, o que eu vi de roupinha, né, esse jogo, mano? Puta merda, tem muita roupinha. Adorei. Bom, vamos lá, ó. Todos os revisores e influenciadores da internet começam a divulgar hoje, na China, isso ontem, tá? Novos pontos chaves do game. Então, vamos lá. Todos os influenciadores de jogos de internet da China começaram a publicar as suas análises hoje, mais cedo, ao mesmo tempo. Está claro que eles tiveram um período de embargo diferente dos meios de comunicação, né, da galera que veio anterior. Aí teve uma edição na postagem, agora eles falam assim, agora foi confirmado que todos os críticos de jogos da internet deveriam encerrar o embargo no dia 20. No entanto, a GameSize decidiu suspender o embargo hoje, pra permitir que todos publiquem suas análises. Então, ó, esquece que eu falei, aparentemente todo mundo, tá? Vocês já devem ter mais reviews aí hoje em dia, dêem uma olhada, tá bom? Abaixo está um resumo dos pontos principais que não foram revelados antes e não tem spoiler, tá? Então, beleza. 1. Esse jogo incentiva a exploração. Na verdade, se você não explorar o mapa, poderá facilmente perder 30% a 40% do jogo e das regiões. Então, galera, claramente tá falando que você tem que explorar. E na live de hoje, vocês se preparem, porque é o que a gente vai fazer. Vamos explorar isso aqui pra um caramba, cada uma das fases, e nem que demore uma hora, cada fase, duas, três, nós vamos explorar, tá? Dois revisores, dois reviewers, né? Mencionaram especificamente que passaram de 20 a 30 horas nos dois primeiros mapas pra concluir tudo na primeira execução. Caramba, velho. Ó, teve duas pessoas que mostraram seus reviews que demoraram de 20 a 30 horas nos dois primeiros mapas pra fazer 100%. Eu não boto fé, não, mano. Ô, louco, cara. Não faz sentido. Bom, enfim. É muita hora, saca? Mas sei lá, né? Bom, nós vamos explorar muito, mas eu acho que isso aqui é um exagero. Ou a tradução disso aqui tá errada. Bom, vamos lá. Todos confirmaram que a duração total do jogo, se você percorrer o mapa sem exploração, é de 40 a 50 horas. Olha aí, mano. Aumentou muito! Todos confirmaram que a duração do jogo, se você correr os mapas sem explorar, o jogo inteiro é de 40 a 50 horas. Mano, então explorar 100% vai umas 70 a 80 horas. Bom, muito conteúdo oculto tem pistas de vozes e conversas de NPCs e chefes. Você não tem muita dica, muita ajuda pra encontrar conteúdo oculto usando missões secundárias, etc. De forma tradicional. Você deve prestar atenção no ambiente do jogo e as vozes dos NPCs. Então, galera, isso aqui é muito louco. Você não vai ter ajuda. E as missões, ou melhor, as coisas ocultas, que segundo o que falaram aqui, é 30 a 40% do jogo, você só vai ter acesso se você prestar atenção no que os bosses falam e nos NPCs. Por exemplo, digamos que a gente tá escondido vendo um NPC ali conversar e tal, e o NPC fala algo do tipo, sei lá, eu vi numa caverna ao Nordeste, não sei o que, pipipi, papapó. Se você não prestou atenção nessa conversa, você perdeu isso. Entendeu? Isso é bem legal. Bom, há muitas referências culturais e diretas ao romance. Pode parecer simples pra aqueles que não entendem o contexto da história. Alguns chefes que são difíceis. O jogo é projetado pra recompensar jogadores que exploram mais, pra obter melhor equipamento ou transformação de outras partes do mapa, pra derrotar os chefes difíceis. Há pouca chance de obter 100% de conquista sem verificar a wiki do jogo. Olha aí. Tipo um Souls mesmo? Um Bloodborne? Que, tipo, pra você encontrar as coisas tem que procurar pela wiki? É isso? Bom, esse jogo, olha o que eles estão falando aqui. Esse jogo tem um conteúdo enorme, oculto, a ser explorado. Alguns mencionam que, pra jogadores medianos, o acesso a uma página wiki realmente é orientado. Porque sozinho, se você não for acostumado com esse tipo de jogo, você não vai encontrar, não. Olha essa roupa, mano. Pelo amor de Deus, eu quero demais. Eu acho que a gente vai pegar o jeito, né? A gente tem jogado muito Souls aqui, onde a pegada é essa, né? Bom, o lado RPG do jogo é diferente. O crescimento em habilidades e transformação é rápido e claro. O crescimento em equipamentos e atributos é lento, mas recompensador. Um crítico disse que pessoas que gostam de exploração e encontrar maneiras de derrotar chefes iriam gostar mais do jogo. Ele disse que, embora o Kong seja um jogo de ARPG, o jogo pode não ser parecido por jogadores no começo que costumavam jogar jogos do tipo Dynasty Warriors, ou seja, jogos que fica só spamando o botão. Não é assim. O primeiro mapa é linear. Os mapas seguintes são muito maiores e não lineares. Se o jogo parecer linear pra você, depende se você correr pros chefes finais ou não. Em muitos casos, você não vai encontrar os chefes finais facilmente sem seguir uma wiki. Caraca! Um crítico comentou sobre a lista de funcionários do NG. O que eu achei... Bom, isso aqui eu acho que não tem nada a ver. Aí já confirmaram aqui, né? NG mais no lançamento e tal. Tem comentário de algumas pessoas duvidando que esse lance de 45 horas e tal na correria é real. E eu ainda assim acho que tá estranho isso aqui, cara. Eu não sei não. Bom, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, na verdade, né? E eu espero que todos estejam aqui presentes. Eu vou deixar aqui no comentário fixado. E aqui do lado também o link da nossa live. E você já pode ir lá e marcar a notificação pra não perder ela, tá? Provavelmente às 10 horas, 10 e meia, a gente já abre a live aqui pra gente conversar, trocar ideia. E a partir das 11 horas, começar a nossa aventura com o Rei Macaco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu entusiasmo, né? Em estar sempre aqui comigo acompanhando esses conteúdos. Eu sempre comento isso e repito aqui de novo. Isso é muito significativo pra mim. Muito obrigado. Beijo no coração, sucesso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.